E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslow HD Então rapaziada, é o seguinte vídeo novo aqui no canal, rapaziada Só bora, só bora, só bora, separei várias batalhas aqui pra gente reagir junto E eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Só bora, só bora Só bora, só bora que hoje vai ser insano demais Peraí, peraí, é isso Boa Uau Da hora, da hora, da hora Eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo Mas o Tubarão espalha a verdade Maneiro, maneiro Só bora que é do verso momentâneo Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo Dois, um, prima E agora você já mostrou como você é vacilão Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Então seja Lili Mas mesmo assim eu sou referência Pra vários, eu crio tendência Mas seu verso pra mim foi de otário Teve falar de relacionamento Várias vidas Mas minha irmã que é eterna Falou que eu tenho frio O frio da minha barriga Nem chega perto das suas pernas Daora, daora, daora Eu não preciso disso, abaixar o meu nível Esse é seu limite Você fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho É só cupide Boa Breno's a maçã, rapaziada Essa que é a diferença Sou jogador e eu só no milênio Eu vou rimando Botar no meu surdo Nemo se eles não fazem silêncio É, demorou Só que é que seu verso foi menos É difícil eles fazem silêncio Depois da pute foda do Breno's Dará, dará, dará Mano, Breno's abassou Lili É fácil Hoje eu quis em você Sem entender o que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe No que não erra mais Uau 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 É, sabe que agora eu faço, eu tenho a resposta. Sem essa coisa eu virei, que onde eu vim aprendi a nunca atirar e ninguém pelas costas. Uau. É por isso que agora eu tenho um pontiline. Brancamente, me desculpa a plateia. O que eu aprendo é a fazer esse time. Vocês sabem muito bem que eu sou de fora. Por isso eu abro minhas asas. Desculpa, eu tá tentando fazer rir. É que logo eu deixo pra quem tá em casa. Da hora, da hora, da hora. JP vs Barreto. É, amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre nada com nada, com nada, com nada. Você pegou minha dó e fez de sobra. Sua carreira é assim, pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda. Hakuna, 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 Matata. Por isso eu não sou cobra. Saber que o Barreto chega aqui e te mata. Parceiro, eu não sou uma cobra. A diferença entre eu e você é que eu fiz a sua cobertura. Você é um menino tolo. Você fala um bulo. Que eu faço a cobertura. Boa. Pega o boli e cobertura. Eu vou ser o guri e o dopre comendo um miojo na minha cobertura. Co-ro-ro. Você é bonitosa. Sabe por que você não tá entendendo? Sem o papo de Hakuna, Matata. Não tem Javali porque ainda tô valendo. Da hora, da hora, da hora. Boa. 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 mas a minha laje vai ser essa laje futura sobre uma cumpostura um hakuna matada vitoso mas gostoso é mas eu não tava comendo um inseto eu tava roendo osso uau maneiro 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 se você falar de pão eu vou falar da manteiga vou falar o assunto não era o prédio falei caixa d'água sou inteligente agora eu vi meu mestre tremendo eu aluguei uma pera somente amassou mano barrita amassou mano não falta literatura pelo contrário você é bem paciente sua língua tá travando porque falta mais Deus da sua mente na verdade eles tocam enquanto eu sou mais consciente eles pensam em observar enquanto ela tocando não 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 são eu não 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 mais Massou o Tubarão. A segunda batalha aqui é Brenos vs Lili, rapaziada. Foi uma batalha insana também que eu gostei muito, de verdade. Mano, o Brenos respondeu muito bem a Lili. Brenos vs Lili, pra mim deu Brenos, rapaziada. E essa batalha aqui também foi Samuel vs Sofia, pra mim deu Samuel. Barreto vs JP, pra mim deu Barreto. E a última que foi o Samuel e Brenos vs Sofia e Maria, pra mim deu Samuel e Brenos. Rapaziada, essa aí é a minha opinião. Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Eu sou o HD aqui com mais um vídeo. É nóis, falou.